Olá pessoal, e aí tudo bem? Eu estou maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Flávio. Eu sou do canal Flávio Arte Educador e hoje estou com mais um vídeo e com mais um cordel. E nesse cordel eu estou divulgando o trabalho de um parceiro de lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Caicó. É o José Mário Poeta Cadeirante, que tem uma página também no Recanto das Letras. Se quiser conferir, vai no Recanto das Letras e pode ver as obras dele. Maravilha, certo? E hoje, o trabalho dele, que eu tenho hoje a leitura, é um cordel pequeno, mas muito interessante, chamado A Cicatriz no Meu Peito. Vamos ver como é que vai ficar essa leitura, ok? Presta atenção. Do seu mau comportamento, o resultado foi dor. Sem brilho sumiu o amor. Só restou sofrimento. Permanece o rompimento. A traição eu rejeito. Este caso não tem jeito. Tornei-me um infeliz. Hoje tenho a cicatriz do seu nome no meu peito. Eu me sinto na loucura. Desde que me abandonou, o meu mundo despencou. E a traição não tem cura. Na cabeça amargura. Você mesma não tem jeito. Agora eu te rejeito. O seu choro é sem raiz. Hoje tenho a cicatriz do seu nome no meu peito. Foi no ato da ganância. A forte infidelidade. Contra a sua falsidade. Não posso morrer na ânsia. É melhor manter distância daquele mundo imperfeito. Contra o mal que foi feito. Julguei-me e virei juiz. Hoje tenho a cicatriz do seu nome no meu peito. Não se preze ao papel de resgatar o passado. No tempo que fui calado pelo seu beijo cruel. Tão forte como o fel. Parecia ter respeito. Como tudo era perfeito. Pensei que fosse feliz. Hoje tenho a cicatriz do seu nome no meu peito. E aí pessoal? E aí? Foi bom o cordel? Vocês gostaram? Eu gostei. Achei muito poético. Mas é isso aí gente. Estou trabalhando com outros artistas. Estão contribuindo. Eu só tenho mais que agradecer. Para desopilar mais a minha mente. Ficar mais relaxado. E estou com ideias para escrever minhas coisas também. Mas eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo. Estou anotando. Depois eu continuo a escrever. Mas está bom. Está boa a coisa. Então vou pedindo aí aos poetas a contribuição deles. Ok? Então gente não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho para receber as notificações. E eu agradeço. Agora fica com ele. Nosso Pai Celestial. Tchau.